Beleza, então vamos continuar aqui pelo caminho aqui, pra essa caverna né, sei lá, é uma caverna esse caminho aqui? Enfim, já vi que não tem como voltar, eita tem um jacaré grandão aqui, ah não é tão grande assim, é peixe pô, vem cá, não, não Rapaz, tem uns peixes aqui, que bom que não são peixes mutantes Ouçam nossas vozes, unidas em reverência, nós os invocamos da treva infinita, para que nos levem ao nosso destino Ué? A lua da meia noite se ergue em asas negras, nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz A luz da meia noite se ergue em asas negras, nós aguardamos a luz no fim, na vida e na morte, glória a mãe Miranda Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo Me diz, o que tá rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta para os sábios E eu ainda não encontrei a Rose, pra onde a mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais, ou talvez quase tarde demais A criança será sacrificada, vida por vida Que merda de papo medieval é esse? Ela é só um bebê Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho que segue Quer parar de falar em enigmas? Eu só quero achar minha filha Só é um enigma se você não souber a resposta Caramba, então Isso é familiar Ei, ei, espera Beleza, então os brasões estão aqui, né? Ele falou que isso é familiar porque nós temos um aqui, ó Esse aqui, ó Ó lá, ó É um deles É o de cima Ih, rapaz Ih, rapaz Só tem um caminho Será que eu consigo voltar? A mulher vazou por aqui É legal Ela tranca a porta e só tem um caminho pra seguir Então vamos Sabe uma coisa que eu senti falta nesse identível? Até agora eu não vi nenhum baú pra depositar item, né? Será que vai ter mais pra frente? Porque tá enchendo meu inventário aqui Mas é Campo cerimonial Examinar Tá, então Temos aqui Uma plataforma de pedra que eu não sei como ativar ainda Vamos seguir Vamos seguir por esse caminho pendurado Cheio de corpo pendurado, né? Bem Caminho bem seguro esse Eita, já tô escutando o monstro lá embaixo Como é que eu tô de bala? Doze balas Na verdade, vinte e quatro Doze no pente E doze no Ó lá Monstrengo Pelo visto tem como a gente pular aqui, ó Eu não vou pular aí, não Ah, caramba Não Vai pra lá, lobisomem Uh Nem sabia que era possível fazer isso Mas deu bom, hein? Meu Deus Tô escutando Ele nas costas aqui Cadê ele? Tá, ele tá Tá escondido, né? Tá escondido, né? Não Não vai subir, não Aê Matei ele Aham Achei Bom Muito bom Bom, vou precisar de uma alavanca aqui Pra liberar essa passagem Eu tenho um caminho a seguir por enquanto Agora Temos vários Ai, vai dar ruim Não Não, não deu ruim Mas tinha uma grande possibilidade de acontecer O que foi isso que eu peguei? Bom Seja o que foi, eu não sei Pra que serve ainda Vamos aprender Ah, por um lado Nós já fomos Deixa eu Dura que Dura que eu consigo só criar Vida, né? Não tenho pólvora o suficiente É isso? Ah, agora eu tenho Beleza Eu não quero gastar muita munição de 12 Eu não sei se eu vou precisar mais pra frente E tudo indica que Eu vou precisar Meleca, hein? Um negócio aqui que eu não consigo abrir Bom Segue o fluxo Ué Aí está você Imaginei que fosse aparecer Fiz tudo aquilo à toa Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor Não sei se tem valor Mas Ora Você tem sua filha Nas suas mãos O que disse? Que tal dar uma olhada? Parece que é a cabeça dela dentro do frasco Que macabro isso 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 é impossível Não pode ser A essência de sua filha continua intacta Os poderes dela são extraordinários Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chaminé vermelha no lado oeste do vilarejo Vá atrás do homem que mora lá Então continuaremos nossa conversa Para de me enrolar E vai direto ao ponto Você não precisa confiar em mim Mas você tem alguma opção melhor? Caramba, velho Não sei quem sabe Afinal, o cliente tem sempre... Razão Você vai pagar se eu descobrir que mentiu Palhaço idiota Tá Todo mundo manda a gente ir no... No vilarejo No... Na casa de chaminé vermelha Vamos vender algumas coisas pro tio aqui Crânio de cristal Torço Olha só Tresco de cristal Vender, ué Batão da Lady É, isso aqui eu não quero vender não Eu tenho duas, velho Então onde que eu tirei essas duas? Primeiro socorro Ok Vai dar 47 mil Ah, Lady Dimitrescu Bela até na morte Aquela cinturinha Ah Bom Eu pensei que eu tava rico, né? Mas eu tô vendo aqui que nem tanto, né? Deixa eu ver o que que tem aqui O que que é isso? Essa personalizada de fuzil de precisão 20 mil, cara Peça personalizada Aumenta o alcance da mira Peça personalizada Gatilho Aumenta a cadência Nossa, é muito caro as peças, cara E isso aqui Bomba de tubo Bala Ah, não vou Eu não vou comprar peça não Eu vou upar Mesmo upar Vai dar Vai dar ruim Primeiro Vamos upar as armas Poder de fogo Que eu mais uso Foco no poder de fogo Pra Pra gente matar os inimigos Mais rápido E aí o que sobrar A gente vê o que faz Ah, tudo bem Acabou Capacidade de munição Velocidade de recarga Cadência de tiro na pistola É bom Beleza Capacidade de munição da 12 Também é boa Velocidade de recarga Eu vou deixar Vamos na Cadência Eita Acabou Não dá pra melhorar mais nada Agora É isso aí Ah, o que será que tem aqui? Ah, aqui dá pra gente abrir Ah, não dá pra abrir não É quatro asas Duas asas Quatro asas A gente não tem a chave aqui ainda E lá vamos nós Na casa da chave né vermelha Ué Nós já passamos por aqui Eita porra Legal Como é que eu faço Pra entrar aqui Que tem um item lá Que eu não consigo pegar Nós viemos de lá A casa da chave É vermelha É aqui Tá trancada pelo outro lado Pra variar né É sempre assim É aqui que Parece que tinha uma pessoa aqui É aqui que tem um lugar Que a gente precisa do Boa Munição de 12 É sempre muito bem vinda Então Casa da chave né vermelha Como é que eu entro Certo Seria Por esse portão né Tá trancado do outro lado Ou por esse portão aqui Que também está trancado Então vamos tentar dar a volta Não Ué Eu não vi Será que dá pra vir aqui por baixo Não Por baixo não dá Hum Não Também não dá Muito estranho Muito estranho É mais estranho É que tem marcas aqui De batalha Parece que eles querem Que nós voltemos pra cá Ali é uma Portão de Quatro asas Chave com quatro asas A gente não vem Opa Nós temos esse Essa chave aqui Galinha Galinha aqui Susto Quebrei o Bicho Aqui aparentemente É uma tumba Que vai abrir Só quando a gente Entrar nela Por baixo É por aqui não Ah Tem a igreja Um ponto de salvamento Tem aqui Realmente Essa parte Ela busca em andamento Ah Olha só Tem caminhos Que eu posso fazer Por aqui É isso mesmo Na verdade É pra cá Que eu tenho que vir Mas não lembro daqui Realmente aqui Eu não tinha passado ainda Pegamos um item Chave Tá bom Urso de pelúcia Agora é um tesouro Tá valendo Na verdade É um caminho Que tem por aqui Mas eu não consigo Chegar aqui Por ali Tem que vir por aqui Caramba Tem que dar uma maior Volta aqui Pra eu chegar No ponto Que Ah não tenho Mas É eu não lembro Não lembro De ter passado Deixa eu ver Esse texto aqui Ouvi um grito Vindo da Casa da Chaminé Eu ia dar uma olhada Mas os estroços Barraram o caminho Vou ter que dar a volta Quem diria Que aquele buraco No estábulo Ia Vir a calhar Hum Um buraco no estábulo Se eu não tiver voltado Até amanhã Melhor ir pra casa Da Luisa Sem mim Vai É aqui Realmente Eu não havia Passado ainda Essa parte aqui Eu acho que estava Obstruída Quando eu passei Quando eu cheguei Por aqui Caramba Muito barulho Vamos lá Destranca Oi Oi A respiração do item Me apavora Mais do que Legal Temos Precisamos De uma alavanca Eu não sei Se eu estou Indo para o caminho Certo Eu sei que eu não Sabi Que eu descobri Que eu posso Quebrar Esse escadeado Só com a faca E aí Eu passei Por essa área Tudo aqui Sem explorar Porque Eu não Não tinha Ih Rapaz Tem uma senha Olhe Pela janela Qual janela Janela Opa 0704 Ai filha da mãe Vai assustar a avó Que susto Que susto Tava concentrado aqui 0704 08 07 Nossa Esse negócio Girando Nessa velocidade Velocidade Felicidade Dos speedrunrunners E eu ainda Vou pro lado Errado Olha Pegamos uma arma nova Né Ela tem de diferente Eu consigo tirar O item dela Vamos ver aqui Bom Na teoria Essa arma aqui É melhor Ai caramba Tem monstro Pra todo lado Gente Vai dar não Não Falando Preciso de um Outro item Não é a manivela Que eu peguei Ah Esse aqui é do Só é do macaco Entendi É o bicho pulou em cima Do trator Do trator Na hora Do trator Muito bom Tendo Me matar Macetado Né Ah lá Tem um ali Aqui dá pra passar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Enfrentar Esse aqui Tá lá Filho Tá lá Filho A área aqui é nova Pra gente Eita porra Sabia que não podia ter usado O cara não morre Morre nunca Cara, eu gastei tudo que eu tinha de munição Nesse cara E ferrei Vamos entrar aqui E... porque aqui deve ter munição Certeza A quem interessar possa Devido a ausência prolongada do Luthier Fiquei com a chave da casa dele Se precisar é só vir falar comigo Tenciosamente Joseph Simon Jardineiro dos... Ah, beleza Cadê o jardineiro? Então Tava muito de munição Ah, vou morrer Que bom que você pode criar itens Uma boa no menu Sem eles Encheram o saco Acabou as balas E eu não matei o cara Acabou as balas Acabou as balas E eu não matei o cara Legal Então o que nós pegamos? Pegamos um item chave? Não, até agora nada Caramba, parece que está chovendo aqui Beleza, roda de poço vai ajudar bastante agora Para pegar, sei lá, o que tem nesses poços Se são itens essenciais Ou se são Munição, suprimentos O problema que eu estou vendo aqui O jogo está me dando muito item Isso não costuma ser bom E quando ele está dando muito item É porque vai ter alguma batalha aqui Olha o buraco aqui Quem tinha visto? De toda forma não dava para entrar por aqui Aproveitar e destravar a porta É, imaginei mesmo que a porta aqui está travada Vamos subir a escada Segue o fio Boa A arma está bem forte Pelo menos Foi bom Upar a arma Em vez de comprar suprimentos Para ela Em vez de comprar munição Comprar Vamos lá Primeiro de fevereiro Sacrifiquei duas cabras Para a mãe Miranda 3 de fevereiro Eu ofereci lã A mãe Miranda Ela me orientou A encontrar uma lista de drogas E ferramentas Nos próximos dias Para que será? 8 de fevereiro Nenhuma mensagem da mãe Miranda Mas o gado ainda está agitado 9 de fevereiro Fui instruído a levar os itens Até a igreja da caverna Ao nascer do sol Mas o que vi foi horripilante Os quatro lords estavam lá E a mãe Miranda estava segurando uma criança Ela sussurrou algo E tocou na criança Não sei explicar bem Mas a criança Virou um cristal plástico Então ela Não me segurei Perguntei Por que ela faria algo assim E a Miranda Apenas sorriu Para mim E essa Essa é É a criança escolhida Ela voltará A forma original Aconteça o que acontecer Então ela deu um pedaço Do cristal E um frasco A cada lorde E saiu Esqueci de me curvar A mãe Miranda Antes de fugir Ainda estou tremendo O que ela fez O que é aquela criança Ah legal A gente pega um pedaço da chave Para montar as chaves Legal O duque está aqui Não está Agora a gente pode já testar A manivela Aqui da Roda de poço Vamos ver Onde tinha outra mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui Tinha outro para cá Eu destravei as portas E... Tá Eu acho que vale Bastante a pena Principalmente Porque nós estamos Sem Muito recurso De repente Vem aí uma munição Uma coisa assim Mh-mh-mh-mh Tchau. Tchau. Vamos abrir o portão. Peguei. Ih, que eu já fui. Acho que é aqui que tem o portão, né? É isso. Então, nós vamos abrir o portão aqui.